A CIDADE NO BRASIL Uma guitarra trinava, certo fadista cantava, uma linda canção de amor. Uma guitarra trinava, certo fadista cantava, uma linda canção de amor. Acordei, fiquei pensando, na nostalgia do fado, nessa voz que me acordou. Fui ver então quem batia, ninguém batia, era sonho, e o sonho tudo levou. Fui ver então quem batia, ninguém batia, era sonho, e o sonho tudo levou. Então peguei na guitarra, fui até à moraria, onde o fado tem virtude. Encostei-me à capelinha e rezei numa oração à Senhora da Saúde. Encostei-me à capelinha e rezei numa oração à Senhora da Saúde. Pedindo para proteger, do alto do seu altar, os artistas em geral. Para continuar a ver, guitarras acompanhar, a canção de Portugal. Para continuar a ver, guitarras acompanhar, a canção de Portugal. Para continuar a ver, guitarras acompanhar, a canção de Portugal.